Música Olá, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto um gesto marcou o comportamento de alguns atletas brasileiros que subiram ao pódio. Muitos deles prestaram continência à bandeira do Brasil na hora do hino nacional. É que eles fazem parte do projeto Atletas de Alto Rendimento, uma parceria entre os ministérios do esporte e da defesa para fortalecer o esporte nacional. Para falar sobre o assunto, convidamos Bernardo Oliveira, que é atleta da modalidade tiro com arco e integrante do projeto. Bernardo, bem-vindo ao nosso NBR Entrevista. Olá, Luciano. Prazer, é um honra enorme estar aqui e poder compartilhar isso com vocês. Prazer é nosso recebê-lo. Bernardo, há quanto tempo você treina tiro com arco? Faz dez anos. Primeira vez que eu atirei com arco. E por que você escolheu essa modalidade? Não foi bem uma escolha, assim. Foi uma coisa muito natural que aconteceu. Desde muito novo, meus pais sempre me incentivaram a praticar esporte. E eu passei por vários esportes de judô, futsal, natação. E uma vez, assim, foi muito uma coincidência que eu pude participar pela primeira vez de um treino de tiro com arco. E aí, assim, aquilo me viciou. Foi uma coisa que eu... Um esporte que me deixou maravilhado. E aí, então, eu segui firme cada vez mais. Então, foi instantâneo. Amor à primeira vista. Foi, foi. Eu lembro até hoje, assim, é impressionante como me marcou, assim. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu atirei. Foi uma coisa, assim, eu me senti... Eu não consigo nem descrever o que eu senti, assim. Então, sempre foi muito prazeroso e toda vez eu queria voltar, queria treinar mais e foi indo assim. Bom, a gente imagina que é preciso boa pontaria. Mas que outras habilidades você acha que são importantes para o atleta dessa modalidade? Olha, é muito importante foco, muita concentração e esse lado psicológico, esse controle psicológico, emocional, é o que faz a diferença nos arqueiros de alto nível. E também todo o trabalho de postura, muita disciplina, prestar muita atenção nos detalhes da técnica. Isso é muito importante. Certo. E concentração e paciência. Isso. Muita paciência. Isso aqui é... A gente chega a dar 400, 500 tiros num dia só. Então, tem que estar muito concentrado ali em cada um deles. E como é que funciona numa competição de verdade? Então, uma competição, ela é dividida em duas fases. Tem a fase classificatória e depois a fase eliminatória. A fase classificatória, ela serve somente para ranquear os atletas e as equipes. E aí depois é feito um chaveamento de confrontos diretos. Então, existe um individual e também por equipes. E nas equipes, três arqueiros compõem uma equipe, vai uma contra a outra até decidir o vencedor. Certo. Isso aconteceu em Toronto, no Canadá, agora. Isso. Com sucesso absoluto, né, Bernardo? Isso, isso. Nós ganhamos a medalha de bronze por equipes. Nós derrotamos a equipe de Cuba na final do bronze. E foi muito emocionante. Foi uma disputa difícil, mas nós saímos vitoriosos e pudemos trazer essa medalha de volta para casa. 32 anos sem medalhas em Pan-Americanos, agora acabou. Parabéns. Quais são os outros membros da equipe? Daniel Xavier, de Minas. Ele também é sargento da Força Aérea Brasileira. E o Marcos Vinícius. E como é que funciona a competição por equipe? É diferente da individual? Sim. É um formato um pouco diferente. A equipe atira um total de seis flechas por rodada. Então, cada arqueiro vai atirar duas flechas, né? E somente um arqueiro está na linha de tiro no momento do disparo. Então, existe um revezamento, né? E um arqueiro só pode entrar na linha de tiro depois que o outro saiu por completo. Então, tem que ter um pouco dessa agilidade, essa reação, né, na hora da troca. E também, você aliar essa, meio que, pressa de você atirar no tempo, mas também com a precisão, né? E assim funciona. E vocês tiraram um jejum de 32 anos do Brasil, né, conseguindo essa medalha. Como é que foi a emoção lá naquele momento? A ficha caiu instantaneamente ou demorou um tempo para... Eu acho que demorou para a gente perceber a dimensão disso, sabe? Essa é uma conquista que não é importante só para nós, para nós que conquistamos a medalha, mas é muito importante para o tiro com o arco do Brasil, sabe? A última medalha foi em Caracas, 83. Nem o Daniel, que é o mais experiente da nossa equipe, tinha nascido nessa época. Eu nasci em 93, então, fazia muito tempo que o Brasil não ganhava uma medalha em Panamericano e para a gente foi muito importante isso. Certo. Nesse contexto, qual a importância desse projeto Atletas de Alto Rendimento? Está sendo uma experiência maravilhosa para a gente, porque pela primeira vez nós podemos dizer que nós somos atletas profissionais. Nós somos sargentos-atletas da aeronáutica, nós recebemos um salário, nós temos todo o apoio da Força Aérea em termos de instalações para treinamento, suporte para viagens. Então, nós podemos nos dedicar totalmente ao esporte, integralmente, sem preocupação com, às vezes, financeira, de equipamento, onde treinar, está sendo um apoio essencial para nós. Isso fez toda a diferença, logicamente, né? Sem dúvida. É um esporte caro? Diria que sim. Comparado com a maioria dos esportes, é caro. Existem esportes que são mais caros que o nosso, mas o nosso esporte, um arco é consideravelmente caro. Em compensação, ele dura bastante tempo, né? Você não precisa trocar o arco muita frequência. Mas as flechas que necessitam uma reposição, digamos, anual, elas são bem caras. Aí a questão de quantidade de flechas disponíveis também para o treinamento. É a mesma flecha do treinamento, da competição? Tem diferença? Isso. Nós, atletas de alto rendimento, nós costumamos ter dois grupos de flechas, um para treino e um para competição. O modelo é o mesmo, todos os detalhes são os mesmos, só que as flechas de treinamento, a gente gasta mais elas, né? E as de competição, a gente deixa elas ali e trata com mais cuidado, justamente para a hora da competição. Bernardo, qual é a sua rotina no dia a dia? A gente imagina que um atleta de alto rendimento é muito concentrado, né? Tem uma rotina muito rigorosa. É assim mesmo? Sim, sim. Tem que ser assim. Bom, nós temos uma, digamos, uma carga horária de uma pessoa normal que trabalha, mas nós treinamos, né? O nosso trabalho é desempenhar o esporte. Então, nós treinamos por volta de oito a nove horas diárias de segunda a sexta e no sábado só meio período, só sábado de manhã. Mas é isso, são seis dias de treino por semana, sendo que cinco deles é o dia inteiro. E o tiro com arco é uma modalidade de destaque no Brasil? O pessoal reconhece? Tem como melhorar, como crescer essa modalidade no Brasil, Mena? Olha, tem muito o que crescer, mas nós estamos no caminho. O tiro com arco está alcançando uma projeção que nunca teve antes. No Campeonato Brasileiro, ano passado, ele foi no Sambódromo, que é onde serão realizadas as provas do tiro com arco nos Jogos Rio 2016. E pela primeira vez eu vi muita mídia lá, assim. Foi muito legal ter esse retorno da mídia, ter o tiro com arco aparecendo cada vez mais na televisão, no rádio, em qual que seja o meio de comunicação. E ter as pessoas conhecendo cada vez mais a nossa modalidade. Você é um atleta profissional, né? Quer dizer, vive disso. É um militar, atleta, profissional. Isso. Ou profissional, militar, atleta. Como você quiser colocar. Certo. Então vive disso, né? A sua dedicação integral para isso. Isso. Eu também sou aluno de engenharia mecânica da UNB, mas no momento eu estou trancado no curso para me dedicar integralmente ao esporte, à força aérea, aos treinos. Agora, essa coisa de ser profissional é uma novidade, né? Até 2011, me parece, eram só amadores, né? Isso, isso. Em 2011, a gente teve o início do projeto Masterplan 2016, que foi visando criar uma equipe medalhista para 2016. E aí foi a Confederação Brasileira, pela primeira vez, bancando um salário, bancando a nossa moradia e tudo mais. Só que com o passar do tempo, isso acabou ficando muito pesado para a Confederação Brasileira. E aí foi essencial também a força aérea entrando para poder ajudar a gente nessa profissionalização e também tornando isso possível para um número maior de atletas, né? Que antigamente era um número muito restrito ali, que era receber esse apoio da Confederação. Agora, com a Força Aérea, nós temos 11 atletas no programa. E quais são os próximos passos, Bernardo? Tem a Olimpíada do ano que vem, mas antes tem os Jogos Militares, não é isso? Isso, isso. Esse ano nós ainda temos a quarta etapa da Copa do Mundo, de tiro com arco. Vai ser a última competição grande antes dos Jogos Mundiais Militares, que são uma das competições mais importantes para a gente esse ano, né? E nós estamos muito animados para os Jogos Militares, porque no tiro com arco vai ser uma competição de altíssimo nível. O tiro com arco, ele tem tradição no desporto militar. A seleção italiana de tiro com arco, que ganhou o Ouro Olímpico em Londres, são todos da Força Aérea Italiana. Então a gente espera que eles estejam lá também, na Coreia do Sul, disputando Jogos Militares. A própria Coreia do Sul, que vai estar em casa, é uma potência do esporte. Então a gente está muito ansioso para essa competição. Você tem que ter uma etapa do Mundial e os Jogos Militares. Isso. Esse ano? Ainda esse ano. E ano que vem, já está garantido na equipe? Não, ainda não. Ainda tem que ralar? É, tem. Tem que treinar muito, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu estou treinando firme e se Deus quiser, eu estarei nas Olimpíadas. Aí a questão de ranking, de pontuação, como é que é isso? Tem o ranking, mas o que vai ser mais importante serão seletivas internas. Nós vamos ter provavelmente várias seletivas, e aí no final desses torneios nós teremos definida a equipe olímpica. E o resultado dos Jogos Militares influencia, conta a favor? Com certeza. Porque na seletiva serão três arqueiros selecionados, né? Mas existe um arqueiro que ele vai ser selecionado de acordo com a escolha da comissão técnica, né? E essa escolha é influenciada por todas as competições que nós fazemos, né? E quanto mais importante a competição, se você conseguir uma medalha, um resultado expressivo, isso vai ajudar muito, né? Como é o caso dos Jogos Mundiais Militares. Então são só três arqueiros que vão participar? Isso. Quer dizer, isso individualmente ou por equipe? Como é que é? Então, é porque uma equipe de título com arco são três atletas. Sempre. Mas a equipe, todos os três atletas, eles participam individualmente também. Todos têm que ter nível, né? Isso. Então, nas Olimpíadas vão três atletas, os três vão competir por equipe juntos, mas também cada um vai competir individualmente. E é provável que você vá com o Marcos Vinícius e com o Daniel? Tomando a experiência dos últimos anos, vendo os últimos resultados, eu diria que sim, que é muito provável, mas qualquer coisa pode acontecer, né? Depende do resultado deles também. Isso. Nenhum de nós pode abaixar a guarda, a gente tem que continuar treinando muito forte. Essa medalha no PAN fortaleceu muito nós três como equipe, né? Foi muito bom a gente sentir esse espírito de equipe, a gente ali lidando com a pressão, com a ansiosidade. E seria muito bom a gente levar isso para os Jogos Olímpicos de 2016. Mas podemos ter alguma surpresa, não sei. Tá certo. Tomara que seja boa a surpresa, né? Bernardo, você ainda é novo, 22 anos, né? Pretende continuar no tiro com arco? Sim, sim. Uma coisa que me deixa muito feliz, assim, é que o tiro com arco, eu diria que é um dos esportes mais democráticos em termos de idade. Tanto para quem é mais jovem, quanto para quem tem mais idade. Nós temos no circuito internacional arqueiros com mais de 40 anos, alguns poucos com até 50 anos de idade, que continuam competindo em altíssimo nível. Então eu pretendo continuar praticando e competindo no nível mais alto que eu puder, enquanto... É um esporte longevo, então. Você tem muito tempo pela frente. Isso, isso. Apesar de ter sido o amor à primeira vista, já desde cedinho, ainda pretende continuar bastante tempo. Claro, e é uma coisa que eu vejo que é uma beleza do nosso esporte, que nós temos o Marcos Vinícius, da nossa equipe, ele tem 17 anos. Ele começou a se destacar no passado com 16. E o Daniel tem 30 anos na nossa equipe, né? Então é muito legal a gente ver, assim, uma gama muito grande de idades, mas todo mundo competindo no mesmo nível. Maravilha. Parabéns, Bernardo. Muito obrigado por sua presença aqui no NBR Entrevista, hein? Muito obrigado, Luciano. Foi um prazer. Mostra a medalha aí pra gente de novo. Opa. Olha que beleza, hein? Parabéns, medalha do Canadá. Isso. Outras informações no site do Ministério da Defesa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.